Olá! Bom, vamos lá para mais um assunto de teatro. Vamos conversar aqui mais um pouquinho da parte 3 desse assunto, que é o que é, professora, que a gente aprende numa aula de teatro, né? O que é que a gente faz? Quer dizer que eu vou ser famoso? Então, só serve para quem quer ser famoso? Então, a gente está conversando, falando um pouquinho aqui desse assunto e muita gente me pergunta, aliás, fica até com receio, fala, mas eu não quero ser à toa, não vou fazer curso de teatro. E, gente, teatro é para a vida, teatro a gente aprende tanta coisa importante, tanta coisa legal, né? Que, enfim, nos traz autoconhecimento. Teatro devia ser uma matéria obrigatória em toda a escola, é o que eu sempre falo. Mas vamos lá! A gente já falou sobre muitas coisas, tá? Se você não viu, volta, tem dois vídeos anteriores que a gente ainda está falando sobre o que é que a gente aprende nessas aulas. Então, já foi falado muita coisa. Então, se você não viu, volta para olhar, tá? E aí, dando continuidade, parte 3, né? Eu falei da última coisa que eu falei que eu ia dar um pouquinho mais de informação aqui, que é ativar a criatividade, né? A gente traz o teatro, né? Para a vida, porque tudo que o teatro nos coloca, nos ensina, a gente pode colocar na nossa vida. Então, a criatividade é uma delas. Por quê? Você utiliza da sua criatividade para tudo na vida. A criatividade é... você precisa ter na sua vida, para tudo. É uma forma saudável de você expressar, de você resolver os seus problemas, de você... enfim, de muitas coisas, né? Fazer uma comida, né? Você precisa... Ai, o que eu faço? Aí você vai criando ali como que você pode fazer a sua comida. Ou... Ai, eu preciso colocar uma roupa. Então, aí você vai ter uma criatividade de como você pode combinar a sua roupa, né? Maquiagem, para você que gosta de maquiagem, como que eu posso... Aí você vem com ideias diferentes. Então, esse ativamento de criatividade é muito importante. E como que ele é ativado? Ele é ativado quando... com exercícios, jogos teatrais, que é o que a gente costuma fazer. E a gente se utiliza de artifícios para que você crie o tempo inteiro. Então, isso vai estimulando, vai te dando muitos insights, né? Cenas para que você consiga criar, né? Lógico, respeitando o tempo de cada um, todo mundo tem um tempo, né? Não é... não é... vai lá e cria. Isso é estimulado, né? A pessoa vai e quando vê já está querendo fazer uma peça de teatro toda, sozinha, né? De tanta criatividade que a pessoa fica. Porque é isso, é um estímulo constante, né? Nos exercícios. Então, você... você traz a sua criatividade para o improviso, né? Que é aqueles momentos onde você precisa improvisar. Você está lá no meio de uma peça, tal, e você precisa se sair de alguma situação que não foi combinada, não foi ensaiada. Então, esses são os momentos de improviso, onde você tem que lidar ali com o incerto. E o que eu faço aqui sem ninguém perceber? Se você não tiver a criatividade aguçada, estimulada, você não consegue se sair da situação, né? Então, isso é muito importante. Bom, e aí... Tem alguns universos distintos dentro do teatro que são muito importantes, né? E que você também vai aprender, que é... E aí é o ponto, né? Ah, então vou aprender só para ser ator, vou fazer teatro só para ser ator. Não. Você vai aprender cenografia, figurino, sonoplastia. Você acaba aprendendo. Por quê? Quando você vai fazer uma peça de teatro, você não já viu que tem... A música que toca num determinado momento. Aí tem uns figurinos bonitos dos personagens, né? Aí tem a cenografia. Nossa, gente, parece que a gente, sei lá, está lá numa cidadezinha afastada. Nossa, que legal, olha o que eles fizeram no cenário. Então, a gente acaba aprendendo isso. Porque o ator, quando ele está criando o seu personagem, ele não cria só aquele personagem e acabou. Ah, vou decorar meu texto, pronto. Aí subi no palco, vou fazer. Não. Ele vai sentindo todo, todo, com todo esse mundo do personagem. Então, a cidade que ele vive, a família, a sensação de estar naquela cidade, naquele espaço do personagem, o figurino que é tão importante. Como esse personagem se veste? É de uma forma confortável? Ou é de uma forma dura, ruim? Como é que funciona isso? Então, o figurino, todos esses universos distintos são importantes para o aprendizado e para a interpretação desses personagens, né? Então, a gente acaba aprendendo um pouco de cenografia, acaba aprendendo de figurino, de sonoplastia. E, enfim, a gente acaba até percebendo, como eu já falei até em outras aulas aqui, que o teatro tem outras profissões também, né? Tem a direção, tem muitos profissionais em volta ali para que aquele espetáculo aconteça. Então, você aprende muito disso, né? E aí, tem uma coisa também que é muito legal, que eu acho que eu falei já só um pouquinho lá no primeiro vídeo, que são os questionamentos sociais. O teatro, né? A gente fala que o teatro é o espelho da nossa sociedade, né? Por quê? Então, olha como é importante estudar teatro, né? Por quê? Porque quando você vai fazer uma peça, né? Quando você está montando um espetáculo, você está representando uma história vivida por alguém. Ah, mas é fictícia. Mas será que não viveu? Será que alguém já não viveu isso? A gente representa vidas, né? A gente representa histórias, né? Mesmo que seja fictícia, a gente não sabe se a outra pessoa viveu, se já viveu aquilo. E quando a gente vai estudar esses personagens, a gente vai buscar referências de pessoas que já viveram isso, que a gente chama de o laboratório do ator. Aliás, esse é um assunto bem importante de falar. Eu vou até colocar aqui para a gente poder falar numa próxima aula sobre o laboratório do ator. Porque isso é muito, é muito rico, né? Onde a gente vai descobrir muitas coisas para poder fazer, para interpretar nossos personagens, né? E aí, o que acontece? Então, quando você vai para esse laboratório, você, você, que é, o que é o laboratório? Deixa eu só explicar rapidamente aqui. O laboratório é quando você, sei lá, você precisa fazer um personagem que mora no interior da Bahia. Exemplo. E aí, você precisa, você nunca morou na Bahia, você não sabe o que é isso, nunca foi, só vi por foto lá na televisão e não sabe o que é. Mas você precisa entender a cultura, você precisa entender como é que eles falam, como que funciona lá. É diferente, é diferente de onde você mora. Então, o laboratório é você ir, lógico, você não precisa ir lá na Bahia para poder, né? É óbvio, tem atores que têm essa condição de fazer isso e que bom, que maravilha. Mas se você não tiver, você pode buscar conhecimentos de outra maneira. Vídeos, né? Ou buscar conversar com pessoas que conhecem a Bahia, que já foram, tem família na Bahia, enfim. Existem diversas maneiras de você buscar esse laboratório para você. E aí, você vai acessando conhecimentos para agregar para o seu personagem. Então, basicamente, o laboratório é isso. Então, quando você busca conhecer a cultura, quando você busca conhecer a forma diferente das pessoas, você está trazendo reflexões de questionamentos sociais, né? Então, aí você vai entendendo, ah, então é por isso que eles agem dessa maneira. Ah, então é por isso, porque ninguém é igual, as culturas são diferentes, graças a Deus que a cultura é diferente, que as pessoas são diferentes, porque a gente aprende uma com a outra, né? Imagina se o mundo fosse todo igual. Então, essas reflexões, o teatro tem muita força, né? O teatro traz esse poder de entendimento maior de um mundo, né? Então, por isso que eu falo, teatro não é para só quem quer ser estrela, uma estrela, não é? É muito mais, teatro é para a vida, teatro é para a gente viver ali a nossa sociedade de verdade, né? Que é o espelho da nossa sociedade. Então, quando você, se você vê alguém, se você viu esse vídeo, conhece alguém aí que gostaria de fazer teatro, está indeciso, está com medo, não sabe se faz, ah, não sei se é para mim, encoraja essa pessoa, encoraja. Você também vá fazer teatro, vai conhecer o que é esse conhecimento, o que a gente faz nas aulas, como é que funciona, é muito gostoso, é muito prazeroso. E dê essa oportunidade do teatro entrar na sua vida e fazer uma história aí dentro de você, né? Onde você vai sair com toda certeza, mesmo que você fique um aninho ali estudando no curso, você sai uma pessoa diferente, você sai com outras percepções e isso é maravilhoso, tá bom? Gente, muito obrigada e na próxima a gente vai continuar falando sobre teatro. Muito obrigada e até a próxima.